Música Tá se sentindo perdido? Não sabe qual caminho seguir na vida? A Semana Fluxo pode te ajudar. Todo ano, no CT, ocorrem atividades e palestras com nomes importantes do mercado. Você vê um profissional que teve sucesso, você aprende a história dele, e isso inspira você a continuar estudando, a continuar aprendendo fora da faculdade também. Estimula você a querer fazer outras atividades, estimula você a conectar o seu conhecimento, que no meu caso seria da engenharia, com o mundo real. São cinco dias divididos por temas, que atraem estudantes de diversos cursos da universidade. Essa semana eles querem mostrar que não existe só um único caminho para você seguir, que na verdade você tem várias possibilidades e eles querem explorar isso com a galera. Apoiado por diversas empresas, o evento é organizado pela Fluxo, uma consultoria júnior de engenharia da UFRJ. Desde a semana passada a gente já está vendo nesse processo de credenciamento e inscrição, e a gente já está vendo essa pegada um pouco diferente, que as pessoas estão muito com o CFET, o ERD, o UF, então acho que isso também está sendo bem legal. Música Música